Joana Marques comprou o pijama de 140 euros engano, não dei o braço a torcer. Joana Marques partilhou uma história e caricata e deixou os locutores às gargalhadas. Esta semana, Joana Marques esteve à conversa com Pedro Fernandes na RFM, onde respondeu às seis perguntas mágicas do locutor. A dada altura, a humorista revelou uma história e caricata, relacionada com a compra de um pijama. Fui comprar um pijama, vi mal a etiqueta do preço e só percebi quando já estava na caixa. Achei que era 14 euros mas não dei o braço a torcer, agora aqui estou, aqui vou comprar. Começou por contar. Cheguei ao pé do Daniel e disse, comprei esta porcaria e não queria. 140 para andar em casa? Eu não gasto esse dinheiro em roupa para andar na rua? Como podem ver, atirou.